Quando me sobraste e me conheces Conheces o meu dedão e me levantar Por onde eu irei o Teu Espírito? E pra onde eu irei da Tua face? Se volta por todas as braças Se a pintar nos extremos do mar A terra minha Tua mão me criará Tua testa me escosterá Tua testa me escosterá Tua testa me escosterá Tua testa me escosterá E a terra minha Tua testa me escosterá Se tornar as casas, a paz de amizades, estemos no mar. Até a minha Tua mão me criará, Tua mesma pessoa será. Te louvarei, 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 Senhor. Te louvarei, 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 Senhor. Te louvarei, louvarei. Te louvarei, 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 louvarei. Tu me alucini, Senhor. Te louvarei, louvarei. Te louvarei, 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 louvarei. Se tornar as casas, a paz de amizades, estemos no mar. Se tornar as casas, a paz de amizades, estemos no mar. Se tornar as casas, a paz de amizades, estemos no mar. Se tornar as casas, a paz de amizades, estemos no mar.